Oi todo mundo, você está no Aquele Fã e este é o Aquele Agora. Animais Fantásticos e os Screamings de Grindelwald mal estreou e já temos algumas confirmações para Animais Fantásticos 3. Segundo o ator Ed, que interpreta o Newt, as filmagens vão rolar no Brasil no Rio de Janeiro. Abre aspas, Joe acabou de confirmar, não estava sabendo, então saí do voo e alguém me disse, só pra você saber, um dos próximos filmes será no Rio de Janeiro. Uau, vamos para o Rio. Tive muita sorte de passar um tempo na cidade com minha filha e minha mulher durante as Olimpíadas. Foi um período maravilhoso. Fecha aspas. As especulações para as gravações já aconteciam, mas todo mundo acreditava que era para o quarto filme. O que vocês acharam da notícia que é para o próximo filme da franquia? E sobre as gravações serem no Rio de Janeiro? Será que teremos gravações em outros lugares do Brasil, como por exemplo a Amazônia? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Já assistiram o vídeo aqui no canal sobre os creamings de Grindelwald? Clica aqui no link e vai assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. A gente se vê no próximo vídeo.